Música GOOOOOOOL GOOOOOOOL Fez o pivô a Thirson, devolveu o botão pra correr pro Emerson, dividiu o goleiro, a bola vai entrando Música Canteio, tá na bala no japa, tem levantamento, bala na área, no meio da área o Pereleco de novo, um pé de ganha, sobrou, olha o goleiro Sobra com o Victor Roque, pro meio da área, sobrou na cara do goleiro Música Inteligência, uma vez teve o resultado, olha o Palmeiras Olha o Palmeiras, recebeu ele, deixou o Tales, bateu em diagonal e o gol GOOOOOOOL Agora encaixou, Guto Quando vem o Vasco, bateu, deu Para o Vasco Não deu tempo de comemorar o gol Terá a situação, Daniel, bateu e o gol GOOOOOOOL Em nome da alegria da torcida, Palmeirense Quando vem o Vasco, olha o Mota, pode ser a resposta e o gol GOOOOOOOL OBA Vem a cobrança, o árbitro autorizou, partiu a bomba GOOOOOOOL GOOOOOOOL Robinho Levantou, vem o desvio GOOOOOOOL 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 Olha ele aí Bola não saiu não, se eu arrumou, vem a bomba GOOOOOOOL 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 Olha ele aí GOOOOOOOL 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 Goal, 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 goal.